Opa, e chegou o dia do tão esperado vídeo do drone aqui, que levou 9 dias para chegar para mim lá do AliExpress E eu paguei 125 reais e 12 centavos já dentro do Remessa Conforme O modelo dele aqui é Drone Pro, é o que está aqui pelo menos na caixa Vamos tirar aqui do plástico primeiro Porque eu fiz o vídeo unboxing lá falando do dia, do tempo que levou Inclusive vou deixar aqui no card, dá aquela olhada Vamos para a caixa aqui Drone Pro, inteligente aeroportography drone Aí aqui mostra algumas funções que ele tem Do outro lado também tem as mesmas informações, diz aí que é para crianças acima de 14 anos Aqui são os modelos que tem disponíveis, uma tem o sensor aqui de proximidade e o outro não Eu peguei esse aqui, espero que tenha vindo Embaixo tem algumas informações aqui também que diz onde é feito Modelo C12 e aqui tem mais alguns avisos aí que não é para crianças Vamos abrir do lado certo na verdade Vou abrir o contrário Drone, uma maletinha de plástico Aparenta ser resistente Ah, esqueci de mostrar, também veio aqui com aquele L ponto, acho que fala, não sei Pista de pouso Mandaram também aqui, olha o tamanho do negócio Que é muito bom O E88 ele não chegou a vir isso aqui Então isso aqui já é um ponto positivo para esse dronezinho aqui Vamos abrir Aqui do lado tem escrito open para você abrir Muito simples E aqui o que temos Manualzinho todo em chinês explicando como funciona É, está todo em chinês mesmo O inglês Tem também aqui, é o inglês, facilitando aí Temos um outro manualzinho aqui também Mostrando como que funciona o aplicativo Inclusive tem um QR Code aqui para você baixar o aplicativo Fica comigo aqui que vocês vão ver Tem aqui também Quer sair? Vamos ser brutos então Vem aqui, olha Os protetores de hélice Tem aqui também A chavinha para você desparafusar as hélices Vem aqui o cabo de carregamento da bateria do drone E vem com umas hélices reservas Vem com quatro aqui Aqui também temos o controle O local para você encaixar aqui O seu celular Aqui embaixo Temos o local onde vai as pilhas São três pilhas AA Recomendo Duracell Que é a melhor marca Pelo menos de bateria para esses controles E aqui já temos o nosso drone E veio certinho da forma que eu pedi Veio com sensor E vamos ver se funciona esse negócio Aí aqui na frente Pelo menos é o que parece que tem três câmeras Embaixo ele tem um sensor Aqui Aqui fica a bateria dele E por incrível que pareça A vantagem é que essa bateria aqui Ela é a mesma do drone E88 Pro Que inclusive eu trouxe vídeo aqui no canal Mostrando baterias que eu comprei extra Vou deixar no card aqui Dá aquela olhada Porque vai que você quer comprar mais de uma Pelo menos nesse modelo aqui Veio somente uma bateria Vou encaixar aqui de volta Para encaixar aqui os protetores de hélice Você vem aqui com o protetor de hélice Trava para baixo Travou aqui E depois Você Empurra aqui Para baixo Viu? Travou Aqui embaixo Vou fazer aqui nos outros Com uma mão só Você já consegue fazer isso aqui Só que toma cuidado com a hélice Para você não danificar ela Coloca sempre ela de lado aqui Para conseguir fazer Esse encaixe E não tem posição certa Você pode encaixar em qualquer uma das hélices Esse suporte Ele vai dar certo sim Aí Vai ficar desse jeitinho Aqui Aí para carregar aqui A sua bateria Ele tem aqui um localzinho Onde você encaixa O cabo que vem junto Encaixou Basta você pôr para carregar aí Esse aqui Ele tem uma luzinha Bem aqui Que ele acende Quando está descarregado Ele fica vermelho Aí depois que você botar para carregar Uns 40, 50 minutos Mais ou menos Ele vai apagar essa luzinha E é o sinal De que está carregado Essa bateria que ele vem aqui É de 1800 mAh 3.7 watts Vamos ligar para ver Se está com alguma carga É, ele está com carga Só tem que ele está piscando Desligar aqui O botão dele fica aqui em cima Agora aqui no controle Temos aí O liga e desliga aqui embaixo Temos as posições de stop Para ele ficar parado no alto Ou andando Tem também aqui O giroscópio Temos aqui Velocidade Aí aqui temos o modo sem cabeça Aqui também tem um local Para você pôr o teu celular E aqui Nos joysticks Você controla para cima e para baixo E para os lados Não tem muito segredo não Inclusive No manualzinho aqui Dá para você entender muito bem Também como que funciona Algumas funções secretas Desse controlinho Basta você dar uma olhada aqui Como é o caso desse botão aqui Que diz pelo menos no manual Que é de emergência Agora vamos para o aplicativo Segundo o manualzinho aqui O aplicativo é esse aqui Wi-Fi Can É esse o aplicativo Vou dar um start Vamos ver o que acontece Ele aparece a tela aqui do aplicativo Que é totalmente diferente Do E88 Pro Para sincronizar aí com o seu drone Você vai ligar ele Você vai ver aqui Tá o meu Wi-Fi Vou buscar o Wi-Fi do drone Deve ser esse aqui Wi-Fi 8K Já é o que diz No próprio Wi-Fi do drone Deu concluído Já conectou aqui Essa é a qualidade de imagem Desse drone Como vocês podem ver aí Supera um pouco O do E88 Pro Já pelo menos É lógico né Um drone aí De menos de 200 reais Não dá para esperar Muita coisa também Mesmo que o anúncio Diz lá Que é 8K A imagem Se não me engano Mas Essa é a imagem Que você está vendo aí Desse drone já Ó Enquanto eu estou mostrando O aplicativo Não vejo meu rosto Então aqui pelo menos No aplicativo Temos aí A função De tirar foto Temos aqui A função de filmar Que é essa aqui Pausei Tem aqui também A opção De ver as fotos E vídeos Que você filmou Temos aqui O VR Que dá para você ver Os dois lados E utilizar aqueles óculos Tipo o do Google Aqui que é fechado Temos também A função aqui Para tirar foto Com o movimento da mão Tem a função também De deixar reverso a câmera De inverter a posição Travar A câmera Tem a função também Aqui de controlar O drone Por aqui também É isso E tem essas outras funções Também como acrescentar Música Aqui 360 graus É Você tem mais alguns Controles sobre o drone Também Aqui no próprio Aplicativo dele Então Vamos para o teste Aí dele Em campo aberto Estou aqui com o drone Zinho aí Para fazer o teste Só que ao ligar ele aqui Eu já reparei Que está com um problema No drone Ele não está funcionando Uma hélice Quer ver? Vou ligar aqui ele Ele só dá partida Em três hélices E uma fica parada Ele está cheirando A queimado isso aqui Então eu vou ter que Desparafusar aqui Para ver se Volta a funcionar Isso aqui ou não Caso contrário Eu vou ter que abrir Disputa lá no AliExpress Para ver o que fazer Nesse caso Porque Pô Acabei de comprar o drone Ele não está funcionando Aí uma hélice Vou abrir disputa Lá no AliExpress Para ver O que vai acontecer Se eu vou conseguir Meu reembolso Se eu vou conseguir Outro drone Provavelmente Se eu conseguir algo É o reembolso mesmo Porque mandar para ele Vai ficar inviável Provavelmente Ganhei a disputa E fiz a compra Do motorzinho Da hélice Que estava com problema Nesse drone E comprei Alguns outros produtos Para fazer review Aqui no canal Então vou continuar A partir daí Estou aqui depois De alguns dias Porque eu tive que fazer Algumas modificações Aqui nesse drone Fiz o que? Comprei outro motorzinho E coloquei aqui Nesse drone E agora vocês vão ver Como que é que ele funciona Vou ligar ele aqui Ele vai acender Uma luz azulzinha ali Sinal que está funcionando Vou parear aqui Com o celular Vocês já viram aí No vídeo inclusive Como que faz esse pareamento Deu um start no aplicativo E aqui já está A imagem Do drone Funcionando Vocês podem ver aqui E agora vamos ligar Então o drone Aqui nesse botão Quando ficou fixo Aqui a cor verde É porque Já sincronizou Aqui com o drone Agora se eu pressionar Aqui para cima No joystick Ele já vai ligar Quer ver? Aí apertando de novo Agora No mesmo joystick O drone já vai subir Agora vamos ver Quanto tempo que vai durar Essa bateria Que é uma coisa Que todo mundo Sempre quer saber O tempo de duração Vou pôr aqui Vou pôr aqui para gravar No próprio aplicativo E já começou Liguei E agora vamos ver Inclusive você está vendo A imagem do drone Também que eu vou pôr No canto Desse vídeo Uma coisa interessante É que esse drone Ele tem sensor De colisão E ele é nesse botãozinho Aqui Você pressionando ele fixamente Ele vai ativar Essa função Quer ver? Aí já está ativado E aqui eu estou no local Que não tem muito vento Então Ele está Mais ou menos estável Você tem que ficar Regulando um pouco ele Contra o vento Outra coisa Para ele ficar mais forte Assim A intensidade dele Tem esse botão aqui Esse botãozinho Você pressionando Ele vai ficar Com uma velocidade Um pouco mais rápida Lembrando que ele vem Com uma bateria apenas Ele vem com apenas Uma bateria Então o teste Vai ser em cima Dessa bateria Já está aí Há um minuto Mais ou menos Funcionando Não Esse não tem A função flip Vamos ver Quanto tempo vai durar Essa bateria Normalmente Ela dura por volta De Cinco a seis minutos Mais ou menos Vamos ver Essa aqui Até agora A câmera Pelo menos Do aplicativo Ela não ficou Travando Igual o E88 Pro E a imagem Parece ser um pouco Melhor Na verdade Está ventando um pouco Parece que o drone Não está aguentando O tranco Estamos aí a dois minutos De bateria E eu não vou desligar Enquanto Parece que a bateria Dela já está cansada Quase três minutos Esse drone aqui está meio desanimado E vou ser bem sincero O E88 Pro Parece que ele era Mais animado Que isso aqui Olha Ele não está aguentando Nem a força do vento E olha Que nem está o vento forte Aí Eu estou contra o vento Aqui Agora Aumentei um pouquinho A força Ele aguentou um pouco mais Não sei se o problema É o piloto Ou é o drone mesmo É Ainda está com carga Está lá os seus Quase quatro minutos Olha Contra o vento Ele não dá conta É Está triste Esse drone E esse aqui Ele não tem O controle do gimbal Voltar É Você tem que Manusear ali Manualmente Ué Parece que está Meio maluco Esse botão Esse botão aqui Ele vai fazer você Desligar automaticamente Se você ver que Ele está com um pane Ou algo do tipo Você clicando aqui No stop Lá Liguei de novo Lá Parece que não está nem com força Para subir Isso que é a bateria Original dele Já estamos aí Com seus cinco minutos De bateria Pode ser que seja por isso Que está sem força Para subir Ainda mais Esse drone Mas ainda continua gravando Como você está vendo aí A imagem é essa Essa é a realidade Desse drone Eu estou aqui com a intenção É Eu acho que já Deu o mesmo limite Dele Cinco minutos E vinte Mais ou menos De carga Que dura E aí Se inscreva no canal. 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 Participa aí. E agora vai aparecer dois vídeos aí na tela. Clica em um deles. Que eu te espero lá. Até mais.